Salve, salve rapaziada, quem tá falando é o Poison, sejam bem-vindos a mais um vídeo E rapaziada, no vídeo de hoje, como vocês podem ver aqui, é de King Legacy Mano, pra ser bem sincero, esse daqui é o melhor script de King Legacy até agora que eu achei aqui pra vocês Tem muita opção de farm Vocês vão pegar ele aqui na descrição ou lá no meu site Eu acho que ele não funciona pra celular, tá? Não tenho certeza, mas testem no de vocês aí que provavelmente funciona Bom, pega o script lá no meu site, na descrição, aqui, etc Se você não sabe apagar o script lá no meu site ou não sabe usar o script, seja no PC ou no celular mesmo Na descrição tem uns tutoriais instando a usar, se você tiver alguma dúvida, beleza? Eu vi um rapaziada com uma penca de dúvida aí, mano, nos tutoriais eu explico tudo É isso então, mano, veja o vídeo até o final, quando estiver lá no jogo, eu volto Bom, rapaziada, entrando aqui, beleza, no vídeo de hoje Mano, como vocês podem ver, do vídeo passado até esse daqui eu upei 100 levels 100 não, basicamente, aqui uns 50 levels eu upei Tô conseguindo essa fruta, ó, string Se liga, da hora demais, dá ideia Só que ela é presa de 150, velho, até eu desbloquear tudo dela Aí vamos executando o script, tá? Pode executar ele aí, ele vai carregar aqui Aí ele demora um pouquinho, ele vai começar a dar umas travadinhas E vai aparecer aqui, ó, channel hub Ih, vai aparecer esse bagulho verde na tela de vocês, tá? Ah, ele salvou as minhas configurações Só clica ali no IE shop, sei lá, né? Ih, é muita informação, calma aí, calma as pressas, rapaziada Bom, vamos passar, vamos começar o script no general, mano Que é, basicamente, aonde você vai farmar Esse script, ele é muito, muito completo É o channel hub, tá ligado? Aí craquearam ele É a sua hora aí de você usar um dos melhores scripts de King Lex aqui, tá? Bom, tem a main, você vai ligar aqui, ó, auto-farm level Na direita, você vai selecionar as configurações, tá? Se é combate, espada ou os dois Ou álcool, é, pega mais o fruto também Tudo que tá no seu inventário Above ou behind Eu seleciono above, que é melhor, tá? Ele fica em cima Lock level, só, sei lá, se eu quiser chegar até um level específico, né? Aí eu boto E a distância, mano, eu recomendo aqui, ó Pra combate, deixa 3, password deixa 13 E o método behind, tá vendo? Só que eu deixo no 9 aqui, o de black lag, tá ligado? Aí eu acho que ele acerta um pouquinho mais longe, vocês vão ver Aí se eu vou ligar aqui, o auto-farm level Como vocês podem ver, ele vai começar a farmar, tá? Se você ver aqui embaixo, tem como selecionar as skills, né? As skills settings aqui Pra ele usar as skills aí que você quiser, tá? Eu tenho desbloqueado aqui só esses 3 E ele vai ficar usando, tá? Tá vendo, mano? O auto-farm desse script aqui, ele é muito completo, rapaziada Ele é muito bom mesmo Dá pra farmar muito rápido os levels E ele desviou de tudo aquele hack da observação E olha que eu nem tenho hack da observação, hein, rapaziada? Vocês vão entender o porquê Esse script é bom demais Tem aqui os auto-farm Tem como você farmar boss, sea beast, ghost ship ou hydra, tá? Aqui no boss, você vai selecionar o boss que você quer farmar, tá ligado? Ou você quiser farmar tudo e ser igual Nas settings, é o status Se tá habilitado ou desabilitado o auto-farm E o auto-farm boss hop, tá? Tudo que tiver hop, ó Hop, hop, hop Basicamente, quando você ligar ele Ele vai matar o do servidor, né? Fazer a quest que você ligou E vai trocar de servidor pra ele farmar em outro, tá? Aí você vai ganhando mais XP, né? Se você quiser farmar aí dinheiro, por exemplo Aí você liga aqui Auto-farm boss pra farmar o boss Auto-seabit pra matar o seabit Auto-ghost ship pra matar o ghost ship Lerner, fazer o ghost ship Farm hidra pra farmar a hidra, tá? Aqui embaixo tem como você farmar as dungeons, tá? Você vai ligar aqui Se você quer farmar dungeon Pra sair automaticamente E pra curar automaticamente Eu acho que é só a raça do ciborgue, tá? Aí você liga o auto-dungeon Nas configurações, você seleciona a dificuldade O tanto de vida que ele vai curar, tá? Quando ele tiver com 50% de vida O ciborgue cura Aí nos settings 2 É o modo Se é longa distância ou normal E o cooldown time Que deve ser as skills Provavelmente, né? Na direita Tem como você botar status automaticamente, tá? Vou ligar o auto-farm level aqui Enquanto isso Tem como você botar o status automaticamente No que você ganhou, né? Que você cupou de level Por exemplo Melee, defesa, power fruit E 3 pontos Aí quando ele tiver 3 Ele vai pôr 3 em cada, entendeu? Nossa, esse auto-farm aqui Ele é muito bom Nas skills settings Que eu falei pra vocês, tá? Aí, ó Aí eu boto aqui só As 3 que eu uso O resto ainda não desbloqueei E o boss checker Que ele vai ver Qual o boss suporta aqui, né? Só que ele fala aqui, ó Isso daqui não vai Porque é do segundo mar Provavelmente, tá? Então Nos automatics Tem aqui os negócios, ó Do primeiro e do segundo mar Se você quiser farmar Do segundo Você vê aqui do segundo O primeiro tá aqui, ó Tem a bizenta A jitter Que eu já peguei Polo e saber E a shark blade, tá? Aí como eu falei pra vocês Tudo que tiver hop É pra trocar de servidor, tá? Pra ficar mais fácil Sei lá Você matou uma vez Ele não dropou Aí o hop Ele vai pra outro servidor Que já tá spawnado Aí no segundo mar Tem um do segundo mar, né? Especial São as coisas especiais Do jogo, né? A catena autêntica Aquela foice E tem aqui Tudo, rapaziada É coisas essenciais Pra você farmar aí E conseguir ficar forte, tá? Nos automáticos, tá? Tem os essenciais Que é basicamente Pra farmar suas armas E acessórios É como farmar os V2 também Sei lá Armamento hack V2 Dark lag Que é essa aqui que eu tô V2 E observação V2, tá? Ele vai farmar tudo Tem o auto-kill Awakening boss Que é instantâneo E auto-ally E auto-accept-ally Pra ele enviar Pedir de aliança pros outros Automaticamente, né? Esse daqui vocês viram Que é tudo pra farmar Item do jogo, né? Tem muito script de King Lag E você não tem esse daqui É como se fosse um de Blocks Fruit Esse é bem completo mesmo, tá? Vocês vão conseguir farmar Tudo, rapaziada Tudo mesmo No combate É basicamente Pra você matar algum player Você vai botar o nome dele aqui Aí tem como você Expectar ele Teleportar Ou matar ele, tá? Só que esse daí eu acho que já nem tá no servidor mais Aí eu subi zero Aí eu posso matar ele, tá vendo? Tem aqui coisa do client Que é só client side Mas, rapaziada Realmente funciona Esse, por exemplo Um lock haki da observação E haki do armamento Você clica aqui, né? Aí o T do armamento Que já tá ativado, né? E o Y da observação E ele realmente funciona, ó Vocês vão ver que ele desvia dos golpes mesmo Dodge 8 Aí E ele fica desviando, viu, rapaziada? Aí, agora sim ele tá me acertando Quando o bagulho acaba Mano, é simplesmente perfeito É quase infinito, né? Só até o tempo dele dourar Olha, ó Só que o meu já acabou, já Aí eu tenho 8 dodges, na verdade Tem como desbloquear as gamepads E, sei lá Posição das frutas Ó, fruta 750 metros De distância Que é aquelas ali, ó Provavelmente, tá, rapaziada? Tem como você ficar invisível A câmera shaker Que é pra, sei lá Left, control Mais click Teleport Que é o control Aí o teleporte Tá, rapaziada? Mil metros de distância Tem essas frutas aí Olha aí as frutas Wolffruit Fruta do humano WTF Aí aqui na direita Tem autofarm bounty Tá, não tá indo ainda Tá em breve E Imbot player Que, ó Ele já fala ali Quem tá Imbot Aí você só usar skill Como vocês podem ver Ele vai usar O mais perto que ele pode Do cara, tá? E as configurações Tem com o fov do Imbot Como vocês podem ver É bem curtinho, tá? Mas você pode aumentar aí O tanto que você quiser Tem a cor do fov Viu o tamanho dele Tem o Imbot nearest player Que ele vai pegar O mais perto Que tiver de mim Como vocês podem ver Foi naquele cara ali Tem como desbloquear A Legacy Pose E todas as ilhas Que deve ser do teleporter, né? Visual é basicamente Asp Como vocês podem ver aqui, ó Tem como você mudar Se você quer das ilhas Aí tem as ilhas Tá vendo? Dos player Mostra os player Devil Fruit Mostra todas as devil fruit Ali tem duas Legacy Island Que aqui nesse mandurão Tem E Ghost Ship Que também não tem nesse mundo Aqui embaixo tem como você farmar É... Devil Fruit E na direita Teleportar para os NPCs De shop, de baú, tá ligado? Sei lá, aqui, ó Tem todos os do... Aqui, Bulls e etc Tem as áreas também Para você teleportar E os mundos Do antigo e do novo No Devil Fruit É basicamente Auto-farm Devil Fruit, né? Auto-random Devil Fruit Ele vai comprar Para pegar, grab Todas as frutas do mapa Se você quiser farmar Alguma específica Sei lá, Buda Buda Aí você bota o Auto-Snipe Sempre que tiver disponível Ele vai tentar conseguir ela E o método aqui Você quer de belly Ou de gema Certinho, é só para você mudar a cor, mano Salvar são as configurações Tá ligado? Mas como o script já salva Para mim Não precisa, né? E etc Aí tem como você mudar aqui Os temas Sei lá, Shannon Hub Posso botar essa aqui Phantom Forces Tá vendo? Aí fica bem bonitão E o script é, mano Bem, muito completo Na verdade, tá? E bom, rapaziada É basicamente o script Espero que vocês se divirtam E tomem cuidado Com o Auto-Farm E com Deus Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui Fui